Vai falar que a danada não tá ouvindo na quebrada, fonte do funk! MC lá na vai, man. Timo Vavazir! Puta que pariu, puta que pariu, o baile da 17, porra, parece um canil. Puta que pariu, puta que pariu, o baile da 17, porra, parece um canil. Puta que pariu, puta que pariu, o baile da 17, porra, parece um canil. Puta que pariu, puta que pariu, o baile da 17, porra, parece um canil. Se eu sou cachorrão você late, se eu sou cachorrão você... Eu gosto das dog que bate, rebate, bate, rebate, bate, bate, bate. Eu gosto das dog que bate, rebate, bate, rebate, ai. Eu gosto das dog que bate, rebate, bate, rebate, ai. Ô doguinha, tá na larica, vai, nem de boca na linguiça, tá na larica, vai, nem de boca na linguiça, tá Tipo o Vavazir, é MC lá na Vamed E aí, DJ P7? Vai, brabo Puta que pariu, puta que pariu, o Belly da 17, porra, parece um canil Puta que pariu, puta que pariu, o Belly da 17, porra, parece um canil Puta que pariu, puta que pariu, o Belly da 17, porra, parece um canil Se sou cachorrão você late, se sou cachorrão você... Eu gosto das dogs que bate, rebate, bate, rebate Eu gosto das dogs que bate, rebate, bate, rebate Eu gosto das dogs que bate, rebate, rebate, bate, rebate Ô doginha! Tá na larica Vai, bem de bocá na linguiça Tá na larica Vai, bem de bocá na linguiça Tipo bobozinho É MC lá novamente E aí, DJ P7? Vai, brabo! Puta que pariu! E aí, DJ P7?